E aí galera, tudo certo com vocês, comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje vamos enfrentar o gordinho em mais um episódio do nosso querido Pokémon Pérola, Pokémon Pearl. Estamos aqui para enfrentar o nosso amigo gordinho de novo à noite, né no Big Gamer, de novo à noite, de novo você não mudou o horário do PC, é para ficar bonito à noite, é, não tem desculpa não, é uma preguiça pura. Vamos lá de Soco Rápido, estou gravando à noite, isso é um fato, mas dava para ter mudado o horário do PC e eu naveguei para ficar mais bonito, admito que o jogo à noite fica mais feio, tenta jogar mais cedo à manhã. Derrotamos o Nicholas, ganhamos 448 contos pela vitória, deixa eu fazer uma coisa aqui, não, não vou te fazer nada não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Quero chegar em algum lugar hoje, quero chegar talvez no ginásio hoje. Buizel, eu usei um Buizel, não sei se eu quero usar outro Buizel, Buizel não são muito bons, no caso Flutzer, né, em breve, mas não são Pokémons tão interessantes, são Pokémons bolados, assim, de aparência e tal. Já peguei até, eu estou aqui com os piores, mas não sei se eu quero repetir o Buizel ou não. Ossu, eu não fui treinada para desistir, o que é isso, Ossu? Ossu, é uma linguagem cifrada, querida, o que é que tu quer dizer? Fiquei cabreiro agora, acho que ela participa de ritual. Bom, derrotamos uma, não derrotamos uma choppa, mas estava com a certeza aqui, estava com a vontade, estava com a fé. Em Arceus na vitória, mas ela não veio. Não veio no primeiro momento, veio no segundo, né, foi dramático, deixa eu passar para cá, chega aí querida, vamos cair para dentro também. Devo brincar um pouco? Vamos lá, vamos brincar de tu me dar teu dinheiro. Vamos lá então. Amante de piqueniques, Karina, vem com o seu piplug. Vamos jogar Juliette aqui. Entra aí, Juliette. Vamos fazer um bem bolado na cara desse bicho. Bolhas, tá bom, bolhas é bom. Vamos usar o nosso faísca aqui. One hit caiu, bem supimpa, bem gostoso, né? Maravilha. Isso aqui é bom de ter uma equipe fortalecida, rapaz. 224 contos. Deixa eu entrar nessa casinha aqui, falar com a pessoa da casa. Qual é a da casinha aqui, gente? Você parece cansado de descanso um pouco. Tá certo. Ok, estão revigorados, graças a você, minha boa senhora. Você acha que consegue atravessar a floresta de Eterna sozinho? Ih, tem uma floresta, é verdade. Deixa eu só pegar esse item aqui, porque com esse item eu vou conseguir atravessar essa floresta sozinho. Superpoção. É tudo o que uma pessoa precisa para atravessar uma floresta. Deixa eu vir aqui pegar isso. Será que tu tem que voltar rápido? Se eu depois pegar essas coisas... Não vai demorar tanto tempo, mas rápido, rápido também não vai ser, né? Vamos pegar aqui uma Pitchaberry. Também é de graça, né? Catamos tudo e deixamos o sol assim. Completamente despreparado para o plantio. Só vamos, né, na coleta predatória. Falar com essa menina que está aqui. Chega aí, querida. Que tipo de pokémon vivem por aqui? Ficam me perguntando. Vem, vai no mato que tu descobre. Ela mora aqui, né? Interessante. Bom, pode ser que não more, pode ser de passagem, né? Fazendo só um turismozinho legal. Vamos morder esse bicho. Não gosto muito de ficar, né? Contra um pokémon elétrico. Mas, pela nossa experiência com o Shink, não tem nada de elétrico para dar na nossa cabeça aqui ainda. Pachirisso. Vamos continuar. Continuar. Quero treinar mais a Lauriane. Espero não me arrepender disso. Já me arrependi disso. Ok. Tudo bem. Ter uma enfermeira Joy. Quer dizer, uma senhora que faz um serviço similar à enfermeira Joy ali. Vamos lá. Nível 20 para Lauriane. Muito bom, Lauriane, minha querida. Equilibrou um pouco mais o time. Derrotamos a Selena. Selena. Onde é que é esse nome, minha querida? Eu pronunciei certo? Parece que não, né? Parece que eu inventei uma pronúncia da minha cabeça. Muito drogada. Esse cara me enfrenta toda vez, né? Ou eu não te enfrentei da última vez? Acho que eu não te enfrentei. Acho que eu fiquei de te enfrentar no último vídeo. Não foi, campista. Acho que foi isso. É a primeira vez que eu enfrento ele. Dá para ganhar, né? Qual seria o melhor golpe aqui? Eu nem sei. Esse aqui tem um dos golpes aqui. É exatamente bom. Ih, cara, Elba. Dá para ganhar, mas dá para perder também. É bem rápido. Então, vamos tomar um pouco de cuidado aqui. E batalhar com mais tranquilidade, utilizando o Horácio. Beleza, Horácio. Derrotamos. Experienciazinha legal. Derrotamos Zachary. Zach. Para os íntimos, né, Zach? Eu sou íntimo aqui dele. Muita gente boa. Me deu o dinheiro dele. Deixa eu passar para cá. Vou falar com a dona da casa aqui. Dona Dora Alice. Vim aqui buscar minha cura. Obrigado, Dora. Aventureira. Deixa eu ir embora. Vamos entrar nessa floresta, talvez? Isso aqui já é a floresta, já. Deve ter algum item aqui. Deixa eu buscar alguma coisa que tem aqui. Não, tem cut aqui. Aqui eu não tenho. Então, a gente volta aqui e fala que esse cidadão... Vários pokémonos tipo venenoso vivem na floresta de Eterna. Mas eu não comprei nenhum antídoto. O que eu devo fazer? Deve insistir ou devo desistir? Deve insistir, como eu. Também não tenho nenhum item. Na verdade, eu tenho um item. Exatamente. Olá, meu nome é Chowry. E você é? Ok, então. Seu nome é Nubius. É um sério prazer te conhecer. Lui, posso te pedir um grande favor? Pode pedir. Eu posso rejeitar também, né? Eu quero passar... Essa devia ser uma resposta regular para alguém perguntar assim. Posso te pedir um favor? Ou você pode dizer assim. Você pode pedir. Eu posso depois recusar o pedido. Dependendo do que você pedir pra mim. Eu quero passar por essa floresta, mas tenho medo de ir sozinho. Eu vi que é um sinistro grupo de pessoas chamado de Equipe Galáctica por perto. Eu acho que é mais seguro de número. Por favor, eu posso ir com você? Não obedecei de eu ir com o Chowry. Não sei. Muita escolha mesmo, mas tudo bem. Vou deixar seu pokémon com a saúde perfeita. Essa é uma vantagem que a gente vai ter aqui com a Chowry. Ela vai recuperar nossos pokémons constantemente. Ela é uma enfermeira Joy Pocket. Meu pokémon foi venenado e agora não pode batalhar. Eu sabia que eu devia ter comprado ontem. Tá bom. Todo mundo dizendo isso pra mim. Eu não vou poder dizer que o jogo não me avisou. Quando aparecer o povo envenenado, se eu dizer jogo, você poderia ter me avisado. Já me avisou de todas as formas. Eu entendi o jogo. Eu entendi. Vamos lá pra cá que a gente vai. Eu acho que se eu quebrar essa pedra eu encontro alguma coisa ali. Pera aí. Eu vou pra onde aqui, gente? Batalha em dupla, Chowry. Fica de boa aí, Chowry. A gente não vai enfrentar ninguém, não. Fica suave na tua. Que a gente tá de boa aqui. Deixa eu pegar esse item. Tu tem... Repel, Chowry? Tu tem Repel? Pra ajudar nós. Acho que não, né? Deixa eu pegar o antigo. Eu tô aqui. É bom que agora temos dois, né? Porque eu tinha comprado um lá bem no início. Eu acho que não usei ele. Então, agora, meus que formos que sejamos envenenados aqui, temos uma resposta. Vamos lá passar pra cá. Budil e Buneri. Tá, tem algum caminho aqui ou eu tô fechado? Não, tem algum caminho aqui, sim. Beleza. Batalha em dupla, inclusive. Dá pra ter evitado? Não dava. Era estreito o ambiente. Estavam posicionados de uma forma que essa batalha não poderia ser evitada. Vamos lá. Tá bom, Chowry. Tu fica com a da esquerda e fica com a da direita, beleza? Maravilha. Tá combinado, então. Direita pra mim, esquerda pra tu. Certo? Muito bom. Super efetividade. Se bem que eu tô com um homem mais forte, né? Ah, podia ter batido na chance, hein? Não podia ter batido na chance, não. Caraca, Chowry. O que é isso? Não deu dano nenhum. Me ajuda aí, Chowry. Não deu dano nenhum, a chance ali. A chance é uma tanque, né? Então bate na chance aí. Para de bater no Pokémon que faz sentido! Que absurdo é esse? Batendo no Pokémon que tem que bater? Vamos lá dar um ataque de asa no Silcone. Eu tenho que bater no Pokémon que eu sei que eu vou matar. Saber que eu vou morrer agora. Mas a gente tá fazendo o quê? Valeu. Agora mudou de alvo. Por nenhum motivo. Aparente. Tá. A gente pode trocar agora, vai? Não, não era pra atacar meu próprio Pokémon, gente. É a segunda vez que eu faço isso. Bom, a Mota não teve muita chance também, né? Ah, então valeu. Vamos jogar Horácio. Entra aí, Horácio. Vamos lá bater nesse bicho aqui. Vamos lá de Roda de Fogo. É a segunda vez que eu faço isso. Eu bato no Pokémon do meu próprio amigo. Ele ficou vivo. Olha que maldito. Olha que maldito. Aqui. Vamos arranhar então ele aqui. Não sei o que eu tô economizando o PP. Só tô com a Cheryl ao meu lado, né? Não tem sentido economizar nada quando a Cheryl estiver aqui. A Cheryl vai me fornecer toda a ajuda que eu preciso, né, Cheryl? Em troca de companhia. É o que a gente espera de um relacionamento, né? Amoroso. Troca de companhia e você ganha tudo. Agora a gente pode fazer uma batalha única. Mas vamos fazer em dupla. Pra agilizar um pouco o processo. Não gosto de batalhas em dupla, como você sabe muito bem, mas... A gente vai ficar aqui no 1x1. Se bem que eu acho que se eu enfrentasse no 1x1, eu ganharei mais experiência, talvez? Como é que funciona isso mesmo, hein? Quando é batalha em dupla? A experiência é direta. Como é que funciona o bagulho? Eu esqueci já. Deixa eu usar meu dreno de energia, porque eu acho que ele é bom aqui, né? Ele é bom aqui mesmo. Ataque crítico. Não é chance que tá valendo. Foi em mim. Não é muito legal. É super efetivo, sim. Super efetivo. É bom que recupera os dois pontos de vida que eu perdi, mais ou menos. Aí se dá um trabalho em equipe, gente... Se é um trabalho de equipe bom... É... A maior parte do trabalho foi meu, né? Mas ainda assim funcionou. De uma forma ou de outra. Vamos lá. Dá uma sugadinha no Abra. E bomba nele, Chance. E bomba nele. Chance, tu errou o bagulho, Chance. Tu errou a bomba, Chance. Chance. Tomou mais uma, mas ela tem tancado bem. No geral. Ela serviu pra isso. É o tanque do time, né? Nós temos que valorizar as pessoas, não apenas pelo dano que elas causam. E se também... Pela habilidade que elas produzem em outros contextos. Raio da confusão. É... Isso aqui eu não quero aprender. Se bem que... Talvez... É... A gente diz isso. Acha que tá de boa. Podia ser útil em algum momento? Até podia. Mas é tão raro. Bora lá. Continuar, Chebra. No final, não estou sozinho, né? Aqui. Dentro da floresta. Como eu falei lá pra pessoa. Pro indivíduo. Deixa eu pegar esse item que temos aqui. A bola grande. Mais uma bola grande. Net chance. Quer dizer... Net chance. Deixa eu só fazer uma batalha de 1x. Vamos ver como é que funciona isso. A chora não vai aparecer. Eu suponho. Eu vou batalhar sozinho. Vai ser isso, né? Essa é isso. Vamos lá. O pano se protegeu. Na primeira. Mais não na segunda. Aí que tá. Isso me dá mais experiência? Ou não? Não sei. Na verdade. Se eu estivesse batalhando em dupla aqui. Cada morte me consideria o mesmo nível. Eu meio que expliquei. Com a chance. Aí que tá o negócio. Como é uma chance de ser uma batalha que o jogo coloca pra mim, né? Uma batalha com o treinador real. Eu acho que não. Acho que vem tudo pra mim. Mas não tenho a absoluta certeza. Aí vem o enxame. Então a próxima batalha a gente faz em dupla porque eu acho que fica mais rápido. É um pouco mais rápido. Mas fica. Eu acho. Vamos lá. Fica mesmo. Acho que fica. Acho que fica. Dos toques. Bater aqui mais uma vez. Ataque de asa em todo mundo. Que todo mundo é insetoide aqui. Próximo Pokémon. Kaskun. Podia também manter um golpe de fogo, né? Mas a gente tá treinando a equipe aqui pra deixar ela equilibrada. Se bem que isso também não faz tanto sentido. Que a minha equipe já tá. Olha, ele tá alcançando. Talvez até ultrapassando já. O nosso querido Horácio. Olha só a evolução. Nem tava me ligado nisso. Lauriana está evoluindo. Beleza, Lauriana. Eu acho que ela consegue se transformar em Zubat. Parece que é por felicidade, né? Que ela evolui. Então se ela ficar na frente muito tempo. Então a bolsa vai ficar feliz e contenta. E ela feliz, ela evolui, né? É claro que vai demorar 30 anos pra isso acontecer. Mas. Acho que é assim que funciona. Não sei se você achar nesse jogo como é que eu acho que é. Mas eu acho que é isso. Eu olhei recentemente. Acho que era lá isso que eu vi. Eita, ferro. A gente faz o que aqui? Hein? Cheryl? Vamos aqui pela meiola? Não sei se é isso que eu tenho que fazer mesmo. A presença foi sentido estar semanando de mim. É, eu dei um peidinho. Eu comi muito hoje. Misturei umas coisas que eu não deveria. Acho que foi isso que vocês estão sentindo aí. Não? É não? Ok. Tudo bem. Vamos lá. Bate aqui. Já tá aqui de asa no Meditite. Boa, Lauriane, minha querida. Onde é que eu acho que é eu da Lauriane? Que bonito. Confusão em mim? Só porque faz sentido? Vou morder a cara dele. Toma aí, Psyduck. Agora bomba nele. Aí. Trabalha em equipe. Perdeu. O Rachel também. Pois é. Felicidade, né? Todo mundo perdeu. E eu ganhei. Eu e Cheryl, claro. Vamos desvalorizar a Cheryl não. Ela nos ajuda. Ela nos ajuda. Eu até talvez achasse interessante esse tipo de parceria. Alguém me cura toda vez. Podia ser uma proposta de jogo. Você jogar um jogo inteiro com esse tipo de combinação. Você é uma personagem que cura você. A sua healer particular. Você, Enfermeira Joy. Fazer esse jogo. Alguém tem que fazer isso acontecer. O jogo onde o desafio é você concluir com um parceiro na sua batalha em dupla. E com a Enfermeira Joy te ajudando. Deixa eu passar por aqui. Pegar esse item. E toda vez eu confundo o botão. Para clicar em Z aqui é X. Maravilha. Agora foi. Vamos continuar. Acho que ele não pulou nada não, né Cheryl? Eu não vou entrar nesse mato não. Vamos passar para cá. Então o que vai me deixar, né? Aqui está saída. Estou tão aliviado. Ele virou um homem. Finalmente chegamos. Nunca seria capaz de passar por isso sozinho. Está vendo? No final, Cheryl era um homem o tempo inteiro. Muito obrigado, noob. Adeus, Cheryl. Então, foi importante, né? A gente ter essa jornada aí com você. Interessante saber que na verdade você era um cara. E tem alguma coisa para eu fazer aqui? Não, não tem. Porque não tem um cut ainda. Alguma coisa aqui para pegar? Não também. E aqui, algum item. Talvez tenha algum pokémon aqui. Interessante. Vamos atravessar isso aqui. Ver se tem algum pokémon interessante. Bidu, você é interessante? Mais ou menos. Talvez se eu prender golpes com um HM Boy. Pode ser uma boa. Deixa eu pegar itens aqui. Ih, caraca. Eu deixei a minha árvore de pegar a coisa lá para trás, não foi? Foi isso que eu fiz. Vamos escolher aqui os frutinhos. Vou pegar o fruto peixe. Está certo. E peguei mel recentemente. Acho que eu podia esfregar nessa árvore. Mas eu estou voltando. A gente não tem o meu tudo para trás. As árvores todas para trás. Então, acho que não faz sentido. Tem que... A gente não tem alguma ideia. A gente vai dar essa volta. Deixa eu ver. Já cheguei na cidade. Então, vamos falar com o povo aqui. E aí, gente? Como é que vocês estão? Será que eu me preparo para eles? De alguma forma? Colocar o pokémon elétrico na frente? Talvez fosse uma boa, mas eu cliquei errado. Cliquei achando que era uma coisa e era a outra. Então, a gente vai enfrentar assim mesmo. Vamos lá. Ataque de aça. Bom, só mais de cara. Apesar, o que eles podem fazer? Agora a gente pode trocar aqui e jogar Juliette. Entra aí, Juliette. Vamos bater aqui no bicho. No Goldin. Juliette. Quer dizer, Goldin parece um pouco careca. Não sei o que aconteceu. A posição? Provavelmente. Porque nunca teve cabelo no bicho. No bicho 21, vocês teriam o que eu quero dizer. Eu acho. Onde não era batalhando. Batei mais uma de carpe. E tá bom. Tá bom. Tá bom. Deixa eu enfrentar todo mundo que tá aqui. Vamos colocar na frente mesmo. Pokémon. Confirma no big game, seu palhaço. Toda vez que eu vou pra essa tela, o jogo fica tão mais acelerado. Aqui é velocidade normal, praticamente. Às vezes eu acho que tá mais lento. Mas aí, quando vem pra tela de batalha, o jogo acelera de uma hora pra outra. Olha só que frenético fica. Vamos lá. Vamos bater aqui. Faz skin na cara de Madcarpsons. Eu vou atrapalhar uma porrada só. Outro Madcarp. Você quer trocar de Pokémon 1? Não. Vamos enfrentar 5 Madcarps. Na verdade, talvez até 6, né? Eu tô supondo que o cara tem 5 Madcarps e um diferente. Mas talvez seja tudo Madcarp. Ou então, talvez seja uma variação. Não. O cara é dos Madcarps. Pelo jeito. Então, das duas. O mal é tudo ou ele tem um último diferente? Vamos ver qual das duas. Vocês podem notar que eu clico muitas vezes. Desnecessariamente. Vamos lá. Eu não preciso nem clicar, na verdade, em teoria. Eu não quero... Eu não quero não. Já tô de boa. Volta, volta. Volta tudo. Beleza. Maravilha. Só aquela pessoa que clica desnecessária. Clica extra. Se é desses também, clica clicando assim. Sem precisar. Vamos lá. Continuar a batalha. É uma agonia, né? Vamos lá de Faísca. Na cara do Madcarp. Que surpresa, hein? Que surpresa agradável. Que é o último Pokémon, cara? Se for o Madcarp de novo. É o Madcarp de novo. Se for o Madcarp de novo, a gente enfrenta e não ganha absolutamente nada, né? Porque não dá experiência direito. Não dá nada de interessante. Só perder tempo mesmo. É uma grande perda de tempo. Mas como a pessoa vai saber quem é o Madcarp? Eu não guardo na memória isso. Dá pra ganhar um dinheiro também, né? Vamos falar assim a verdade. Tem um dinheirinho envolvido. Mas eu devo ganhar mais experiência nesse Goldinho do que aqueles 6 Madcarps, né? Vamos ver. Conseguei 42 pra cada Madcarp. Eu acho. Vamos ver aqui. Quanto é esse Goldinho só? 333. Tá vendo? Já foi mais. Vamos lá. Aqui é 4 vezes 6 é 24, né? Então dá um pouco mais de 240 ali. Mas não chega a 300. E é isso, Enfermeira Joy. É isso daí. Louco, né, Enfermeira Joy? Muito louco. Se você tem ginásio na sua cidade aqui, eu acho que tem aquela imensa. Uma cidade gigante do cacete. Deixa eu tentar, então, encontrar e partir logo na porradaria pra esse ginásio. Porque eu tô um pouco confiante na minha equipe por enquanto, Enfermeira Joy. Eu treinei ela não tem muito tempo, então eu tô um pouco confiante nela aqui. Vamos ver se ela faz alguma coisa. Aqui é o ginásio. Eu vou fazer alguma coisa diferente? Não, aqui é um negócio diferente. Aqui não é o ginásio. Deixa eu passar pra cá. Ih, chegou a Cintia. Chegou ela! Mais um, Pokédex, você deve estar ajudando o professor Hoa, não? Qual o seu nome? Olá, Noob, certamente lhe lembrar desse nome. Meu nome é Cintia. Sou um treinador como você. Não como eu, né, Cintia? Não por enquanto. Você está no nível muito superior ainda. Estive estudando mitologia Pokémon ultimamente, só com curiosidade. É muito build, né, Cintia? Aqui na Cidade Eterna tem uma estátua de um Pokémon antigo. De acordo com o mito, ele era um Pokémon extremamente poderoso. Quem sabe você não encontre um Pokémon como esse enquanto viaja com a sua Pokédex. Tente usar isso. Vai lhe ajudar a sua jornada. Ela me deu o cut. Obrigado! Não me colocou HM, zero cut no bolso dos TMs e HMs. Lembre-se, o golpe oculto, o Corotar, pode ser usado em campos. Ele vai permitir que você vá a lugares antes inacessíveis. Isso é importante para preencher a sua Pokédex, certo? Que sorte esteja com você, treinador. Obrigado, Cintia. Obrigado! Cintia, muito querida, muito amada. Mas a gente vai fazer o quê? Procurar o ginásio. E aqui está... Vamos olhar a estátua que ela tanto falou. Vamos ver que conseguimos ver essa estátua. É uma inscrição na estátua. Pokémon, nascimento do palco. É criador das dimensões paralelas. Vivo, porém, ainda não vive. Vendo as no espaço. Para chegar ao mesmo universo, a gigante de palco. Caraca, o texto é ilegível. É um pouco apagado em algumas partes. E é longo, né? Conseguiram imprimir um textão do Facebook numa estátua. Está aí uma coisa diferente. Normalmente, os textos de monumentos são curtos, né? Mas aqui meteram o texto cancelador aqui do palco. É porque é longo o bagulho. Deixa eu procurar o ginásio. Achei. É cheio o ginásio. Não pode se esconder de mim. Gardênia. Planta. Eu tenho uma coisa boa para você, Gardênia. Você quer me enfrentar? No ginásio, ninguém batalha com a líder. Eu, antes de derrotar todos os outros treinadores. Está bom. Só vou ficar esperando lá nos fundos. Boa, só as treinador. Beleza. Falou, valeu. Eu já ia enfrentar todo mundo mesmo, né? Porque eu gosto de dinheiro. Deixou... Uh, eu gostei desse ângulo também, hein? Diferente. Diferente esse ângulo. Está todo mundo ocultado aqui. Como é que é o esquema? Cadê o pessoal? Cadê elas? Tem que achá-las, eu acho. Achei alguém, achei alguém, achei alguém. Cheguei aí, querida. Como você me encontrava, me batalhar. Não sabia. Acabei encontrando na cagada mesmo. É a senhorita Caroline. Grande senhorita Caroline. Ih, senhorita Caroline. Estou com o Pokémon errado. Ela riu e disse... Se lascou. Não foi, senhorita Caroline. Não. Você é educada. Ok. Vamos lá. Trocar de Pokémon. É o Pokémon de planta também? A gente pode usar o Horácio. O que é que usa aqui? O Horácio? Eu acho que a oportunidade para treinar o Horácio vai aparecer mais. Porque o Horácio é lutador também. Lutador de fogo. Acho que é melhor que o Pokémon venenoso. É, depende muito, né? Vamos ficar desse jeito? Tá. Vamos lá. Ok. A próxima treinadora está no final. Depois das duas pedras, eu acho. No final, depois das duas pedras. Uma pedra, duas pedras. Está aqui. O Pokémon tipo grama pode dar vários ataques especiais. Eu vou deixar você vencer. Facilmente. Eu gostei do Facilmente. Depois ela teve um ataque ali, né? Um pequeno epifania de realidade. Viu que talvez não vencesse. Mas caraca, por que eu estou com a Juliette na frente? Por que eu estou com a Juliette na frente? Não, sua anta confederada. Ok. Vamos lá, Lauriane. Ok. Parece que come ração com pasta de dente. O que eu falei? Ração com pasta de dente. Eu sou o novo bordão do meu canal. Parece que comeu ração com pasta de dente. Maravilha. Trocar Pokémon. Não, fica aí. Fica aí, Lauriane. Fica na frente. Ataque de asas. Derrotamos o Budinho. Uma só também. É nóis. Derrotamos. Quanto mais rápido, uma flama. Rápido, uma murcha. Foi isso que eu disse? Ó, certo. Uma dica sobre a próxima treinadora. No meio de três árvores. Essa é a minha dica. Boa só. No meio de três árvores. Deixa eu mudar uma coisa aqui no meu timinho, né? Colocar Lauriane para frente. E se tiver uma batalha em dupla, essa posição é boa. No meio de três árvores. Um, dois, é que... Não. Essa dica não me ajudou muito, não. Mas deve ser do outro lado. Deve ser todo mundo que tinha para enfrentar desse lado, eu acho. Ah, tá ali. Ela apareceu. Não estava aqui antes. Estava aqui antes? Não estava aqui antes. Não estava. Mesmo quando você tentar esconder, não pode ter o aroma das flores. Pois é, eu senti o seu aroma, querida. Na verdade, não foi isso, não. Só vi a sua cara e teve uma dica. Mas vamos fingir que eu senti o seu aroma, sim. Para ficar mais dramático. Ataque de asas. E boético também. Estou sentindo também o cheirinho da vitória. Percebeu isso? Acabou? Sua próxima oponente está ao lado de quatro flores. Tá, deve ser para cá, né? Aqui tem quatro flores? Não, deve ser mais para frente. Tem quatro flores aqui. E aqui tem a Cintia. Puxa, você encontrou. Claro que eu vou batalhar com você. É só uma loira. Não é a Cintia do BQ. É uma loira. É uma loira. Uma loira bonita, mas não é a Cintia. Vamos bater aqui de ataque de asas na cara da Rosélia. O Nihit caiu nela. E aí, rapaz. Melhor. E aí, moça. E aí, linda Lindsay. Gostei do nomezinho. Que repete. Nossa linda de ginásio, vai em frente. Não tenha medo. Obrigado. Olha lá que incentivo. Legal, isso. Que positividade. Ah, gostei disso. Gostei desse incentivo. Lindsay. Você me deixou esperando. Eu sou a líder do ginásio. Gardenia. A mestre de Pokémon do tipo Grama. Logo quando eu te vi, estava certo que chegaria até aqui. O apetite estava certo. Você teve a vitória no sangue. Isso vai ser divertido. Vamos começar a nossa batalha. Eu gosto. Começa a batalha. Ela tem todo um espírito positivo nela. Tem toda uma positividade aqui nesse ginásio que eu aprecio bastante. Ok. Uma rivalidade honesta. Vamos lá de ataque de asa. Muito bom. Gostei desse começo. Alviçareiro. Esse começo. Podemos trocar aqui para fazer uma brincadeira. Vamos bem bolado. Vamos trocar aqui e fazer brincar um pouquinho com o Horácio também. Controle Twig ali. Usar iniciais um contra o outro. Aquela coisa maravilhosa. Roda de fogo. O nome de uma favela aqui em Recife. Para quem não sabe, eu moro em Pernambuco. Não em Recife, mas conheço. O que a gente faz aqui? Vamos deixar com o Lauriane. Lauriane. Participe, Lauriane. Eu sei que você é feliz. Quer ficar mais contente ainda? Então participe aqui do contentamento. Vamos enfrentar o principal Pokémon da Gardênia. Que não teve nenhuma resistência. Contra a nossa equipe fortalecida. Incrível. Você é muito bom. Obrigado, Gardênia. Você é uma pessoa muito boa também. Posso já te dar isso aqui. Posso já ter dito isso. Mas você é muito bom. Foi difícil para você treinar seu Pokémon a nível tão bom. Demorou um tempinho, Gardênia. Eu acho que isso prova o amor que você tem para o seu Pokémon. Não, não prova muito. Em reconhecimento, orgulhosamente te ajudou isso. Recebeu a Insígnia da Floresta de Gardênia. Ok. Maravilha. Com a Insígnia da Floresta, seu Pokémon pode usar o golpe oculto cortar fora da batalha. Agora que você tem duas Insígnias, todos os Pokémons que você recebeu e trocas vão lhe obedecer até nível 30. Também tem mais uma coisa. Presente meu, vamos ver. Tem 1.086. Que seria peso pesado. Não sei o que isso faz. Mas está bom. Obrigado, Gardênia. O aroma aqui desse ginásio foi muito bom. Não apenas o aroma do cheirinho, mas também o aroma da amizade, da gentileza e da positividade. Não é isso, Fermeira Joy? Bem brega, né? Bem brega, mas foi realmente um ginásio bem positivo, Fermeira Joy. As pessoas aqui foram muito gentis comigo. De uma gentileza ímpara. Mas temos esse vídeo por aqui. Conseguimos um bom progresso. Conseguimos atravessar a floresta com a Cheryl. Vim aqui vencer o ginásio da Gardênia e pegar também o HM01 Cut para cortarmos as árvores futuramente. Como é que vamos cortar essas árvores? Com que finalidade? Saberemos no próximo episódio, porque isso termina por aqui. Abraço a todos. Obrigado pela companhia. E fui! Fui!